O acesso ao crédito revitaliza empresas e estimula o empreendedorismo. Na pandemia, a agência Piauí Fomento intensificou financiamentos que fazem a diferença no dia a dia das empresas. A Flip Wash Boutique Automotiva é franquia com mais de 150 pontos espalhados por todo o Brasil. Em Teresina, a novidade foi instalada no estacionamento do Teresina Shop. Um negócio bem montado, com pessoal treinado e um vasto leque de serviços e produtos, que deixam o carro em perfeitas condições de limpeza e higienização. Tudo moderno, prático. Um negócio idealizado pelo economista e administrador de empresas Wesley Oliveira, que acreditou no mercado e na qualidade dos serviços prestados pela empresa. É por isso que o nome é Boutique Automotiva. Aqui, o cliente dá um verdadeiro trato no veículo. Da lavagem simples até a manutenção do acondicionado à base de gás ozônio. É um produto que garante a purificação do ar e previne até doenças. Assim, a novidade que surgiu aqui no estacionamento do Teresina Shop chega ao Piauí para fazer a diferença quando o assunto é a boa manutenção do veículo. Isso, devido à necessidade do mercado, inclusive aqui no Teresina Shop, a gente me deu essa ideia e conseguimos trazer um trabalho profissional, com a equipe capacitada, com um processo diferenciado, trazer uma coisa que no mercado Teresina não tinha a ofertar. E os serviços que são prestados aqui? Eu percebo que são itens de A a Z. Isso. Nós trabalhamos desde a lavagem normal, que não é uma lavagem normal, ou uma lavagem detalhada, até uma vitrificação. Dentro desse contexto, a gente faz higienização do carro, banco, teto, todo o processo de higienização, lavagem do motor, polimento, vitrificação e dentre outros. Vai dependendo da necessidade do cliente, inclusive da necessidade do carro do cliente. Tem limpeza externa e interna. Não deixa nada de fora. E até na manutenção do ar-condicionado, a base de ozônio. Isso é um processo que a gente faz na higienização do ar-condicionado. Trocamos o fio do ar-condicionado e colocamos o ozônio. O ozônio combate rinite, alergia, todo tipo de alergia respiratória que o cliente tem, combate principalmente nesse momento de pandemia que a gente está sofrendo, o coronavírus, e dentre outros mais. Deixa o ambiente limpo, agradável e com cheiro. E além do mais, ele ainda combate odores que porventura aconteçam dentro do carro, que venham fazer mau cheiro dentro do carro, do cliente. E a localização não poderia ser melhor. No Teresina Shopping. O New Wood é agradável. O cliente vem fazer suas compras, vem fazer qualquer outro tipo de serviço dentro do Teresina Shopping, deixa o seu carro aqui e vai sair para passear, né? Fazer todo o processo dentro do dia a dia que não tem condição de fazer. O New Wood é agradável. É mas na hora de crescer, a Flip Wash precisou de crédito. A saída foi a agência Piauí Fomento. Financiamento rápido, com taxas atraentes, diferenciadas, sem burocracia. O Fomento surgiu na Flip Wash, Teresina Shopping, como incentivo. É um processo desprocratizado, processo feito com pessoas capacitadas, um processo rápido. E estamos aqui. Agradeço ao Piauí Fomento por fomentar o nosso mercado, principalmente o nosso mercado treino na Shopping e o mercado externo, porque a gente e o nosso mercado está fomentado, fora também está, porque a gente faz aquele ciclo. Com compras de mercadoria, capacita funcionário, a gente fomenta também o mercado externo. Você já trabalhou no mercado financeiro e sabe a importância do crédito. Você recomenda a agência Piauí Fomento? Com certeza, com certeza. Muito bom, processo desburocratizado. Não existe aquele processo demorado. Teniu o estado em uma hora 30 assim. Teniu um apoio. Teniu. Um apoio.